Oi, cara de boi! Eu sei. Eu sei que nesse momento você pode estar se perguntando o que a Kim tá fazendo conversando com a gente e não passando um episódio de Kero ali. Que eu guardei a semana inteira ansiosa. Que desgramada! Sei, gente. Não chora, porque senão eu choro também. Calma, não tem motivo pra desesperar. Para com isso! Tô aqui pra contar que essa semana não vai ter episódio novo de Kero. Então é isso. Tchau! Eu vou aproveitar essa oportunidade pra trocar uma conversa, assim, empapear um pouco com vocês. Fazia muito, muito tempo que eu queria fazer isso aqui no canal. E nunca dava tempo. Inclusive, antes mesmo de começar a produção da Kero, vocês não têm ideia do quanto eu ensaiei de fazer um vídeo aqui hablando, hablando muito, contando sobre processo. Só que eu tava tão entretida com o próprio processo que eu pensei, não, eu vou tratar de gravar o máximo de episódios de Kero ali impossível pra quando a gente lançar, a gente ter todos esses episódios. E eu vou focar! Que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, na verdade. Às vezes eu fico... Uau, TDAH! E eu pensei, não, eu vou focar porque eu vou entregar resultados! E foi isso que a gente fez, sabe? Não dá pra dizer que é a primeira vez que eu gravo uma série porque teve a experiência do Tio Careta, mas eu considero que foi uma experiência, assim, primeiro, muito diferente, porque a gente tinha muito menos complexidade, muito menos roteiro, muito menos locações pra ir, muito menos galeras e... e tudo mais. E dessa vez eu queria que fosse muito diferente, sabe? Então eu tô trabalhando nesse roteiro desde março do ano passado. Então faz mais de um ano e meio que eu fiquei só escrevendo Keroley pra vocês. Quero muito contar essa história e chegar com ela até o final. Até porque, né, gente, séries com casais sáficos, a gente já tá cansada de ver serem canceladas na Netflix. Então eu tenho toda uma agenda que eu montei de planejamento porque a ideia era a gente começar a gravar no final do ano passado pra lançar no começo desse ano. Só que tem tantos detalhes, tantas coisas que eu fui aprendendo no meio do caminho. Então eu sentava pra escrever o roteiro e pensava como que escreve um roteiro? E aí cada processo eu tinha que estudar muito, assistir muito tutorial, aprender muita coisa. Então foi algo que levou muito tempo. Eu acho que a coisa que mais me apavorava e me dava muito medo era de Keroley ser mais uma daquelas ideias que morrem no cemitério das ideias e que a gente nunca realiza. Porque como eu comecei faz um tempo e eu sempre ficava esperando o momento certo pra começar a produzir e no final eu achava que eu não tinha condições de fazer isso porque eu não tinha experiência, sabe? Então eu estudava, 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 estudava e chegou uma hora que eu pensei Não quero saber! Eu vou lançar a série esse ano sim! E aí a gente começou a gravar, eu fiz toda uma decupagem, montei as ordens do dia, fiz um planejamento pra gente gravar. E aí entrou num novo desafio. Quando a gente começou a gravar foi Como que a gente vai fazer isso? Vamos descobrir na prática! E em todos os lugares que eu estudei eles sempre falavam que produzir uma série, um filme, um curta é algo que tem muitos imprevistos e sempre vai atrasar. Então quando você for calcular o tempo, calcule com sobra pra você conseguir manejar esses imprevistos que podem acontecer. Eu imaginei sim que a gente teria imprevistos e coloquei tempo que eu achei que seria tempo de sobra. Pra mim a gente começou a produzir com um prazo tranquilo. Só que todos os imprevistos do universo aconteceram. Então eu imaginei que existiam, por exemplo, 10 possibilidades de imprevistos e que provavelmente aconteceriam uns 3 de 10. Aconteceram todos os 10 e mais uns 3 que eu não sabia que poderiam acontecer. Então de tudo, gente, sério. Pessoas ficaram doentes, pessoas saíram, pessoas tiveram que viajar e a gente já tava no meio da gravação. Aí atrasaram as gravações. Aí algumas locações foram mais difíceis de conseguir do que outras. Aí clima não ajudava, enfim. Eu já postei nas redes sociais falando todos os imprevistos que tiveram. E eu nem acho que a gente demorou pra gravar os episódios, sabe? Eu acho que a gente foi bem rápido e a gente fez muitas coisas em um único dia. Então o dia rendia muito, na maioria das vezes. É claro que teve cenas que a gente precisou de um dia pra fazer uma cena. Então, por exemplo, um episódio do que vocês estão assistindo, a gente levou mais ou menos uns 4 dias pra gravar. E aí eu coloquei no calendário a quantidade de episódios que teria na primeira temporada e eu queria muito que a temporada terminasse antes de acabar o ano. Então eu calculei lá e falei, não, o nosso prazo é esse aqui pra gente terminar na data certinha. A gente precisa começar agora. Vamos com tudo e a gente se vira depois? Vamos. A gente começou a editar, começou a lançar. A gente tinha 3 episódios gravados. Aí a gente gravou o 4 no meio disso. E quando começou essa outra fase, porque são as fases, né? As fases do pré-descrever o roteiro, que leva bastante tempo. Aí tem a fase do durante de gravar. Tem a parte do pós de editar, que nossa! Eu sabia que daria trabalho, eu não fiquei nem surpresa, mas... É muito tempo de bunda da cadeira, assim, tipo, muitas horas seguidas, madrugadas. Tem a parte de distribuição, de fazer thumb, pensar em como que a gente vai divulgar e tudo mais, fazer cortes, postar nas redes sociais. Então todas essas coisas tinham que acontecer. A questão é que todas elas começaram a se atropelar, assim. Quando a gente chegou no episódio 3, a gente tava, ao mesmo tempo, trabalhando na edição. Mas a gente ainda tinha que se organizar pra gravar o episódio 4 no meio disso. E algumas cenas do episódio 5, que já estão gravadas. Enquanto a gente tinha que também postar nas redes sociais e fazer outros trabalhos, outras... Outras coisas que surgem pra gente fazer. Pule, trabalho e etc. E a gente percebeu que se a gente ficasse fazendo só a série, ia ser difícil trabalhar com outras coisas. Só que a série, nesse momento, ela não dá nenhum dinheiro. Nem com... As visualizações ainda não são o suficiente pra dar um valor considerável, que a gente consiga se sustentar com a série ainda. E a gente precisaria trabalhar com outras coisas. Então a gente foi lá e vendeu o carro pra ter uma tranquilidade financeira ali. Porque também os nossos gastos pessoais aumentaram muito com a gravação. A gente teve gastos com transporte, com alimentação. Aí almoçar, já pagava o almoço de quem tava ali gravando, na maioria das vezes. E eu achei que isso seria o suficiente pra gente conseguir manter o foco e trabalhar só com isso até terminar a temporada. Só que a questão é que uma coisa é recurso financeiro. Beleza, estamos um pouquinho mais tranquilas. Mas outra coisa é o recurso de tempo, de cansaço e de imprevistos. Então, quando chegou agora, nessa última semana, A gente tinha metade do próximo episódio gravado, mas ainda tinha que gravar o restante, que era todo externo. Metade do episódio é na rua. E choveu a semana inteira. Acho que fazia tempo que eu não via chover tanto assim, sem parar o tempo todo. Daí eu fiquei doente, aí dei uma surtadinha. Daí a Ju também ficou com alergia. Daí eu percebi que não ia dar tempo de postar esse episódio hoje pra vocês. E isso me deixou bastante ansiosa, porque eu realmente não queria isso. Porque eu acho que uma das coisas que mais me assusta é não conseguir, sabe? Eu acho que desistir não é uma opção. Então a gente vai até o final desse projeto. E pra isso, decidimos que talvez seja o momento agora, já que a gente teve um final legal, né? O último episódio foi maneiro, não foi? Terminou com a expulsão da Carolyn. Coitadinha, cara! A Carolyn foi expulsa bem na hora que começa a chover. Pô, meu Deus do céu! Eu espero que ela tenha conseguido um abrigo e esteja bem. Porque senão ela vai estar bem gripada no meio da rua, num clima desse. Então, como Carolyn é um projeto muito extenso, bem comprido, os episódios são muito detalhados. Eu nem acho que tenha sido uma coisa ruim, pra falar a verdade, a gente começar sem ter todos os episódios gravados. Eu tive uma conversa com a Lela, da Boleia Produções, que me deu um suporte, assim, no momento que eu tava precisando de muito apoio. Que eu tava bem desanimada com os resultados da série, com o cansaço, com o trabalho que deu. E ela me deu vários conselhos, e ela falou assim, cara, pensa assim, que bom que você começou sem ter gravado todos os episódios, porque você consegue entender a série como é algo novo, uma experiência que a gente tá tendo, e ir mexendo nela, sabe? Então eu tô muito feliz, porque várias cenas, as que vocês viram nos últimos episódios, as melhores, elas não existiam no roteiro original. Foi uma coisa que eu gravei o episódio 3, e pensei, cara, mas ainda sinto que eu queria colocar um negocinho no 4, sabe? Então hoje eu tenho a sensação que Carolyn é um projeto muito mais vivo, em movimento, sabe? E a história da Carolyn, ela não tá fixa, gravada na pedra, assim, sabe? Então eu vou entendendo melhor ela, conforme a gente grava, conforme a gente edita e vê o material pronto. A gente vai percebendo falhas, ou lugares pra melhorar. E a gente já vai melhorando no episódio seguinte, entende? Então é por isso que a gente vai fazer essa pausa. Nessa semana agora não tá tendo. Eu achei que a gente, essa semana seria o suficiente pra gente se organizar. E não foi, nem de perto. Então semana que vem também não vai ter episódio, pra gente dar essa respirada. E aí a gente vai tentar voltar com 4 episódios seguidos. Vamos entender mais ou menos como se esses primeiros 4 episódios fossem uma mini-temporadinha. Agora a gente faz uma pequena pausa. E volta daqui 2 semanas com mais uma mini-temporadinha. E talvez, se necessário, a gente faz mais uma pausa. E assim a gente vai indo, gente. É sobre isso esse vídeo que eu tô conversando com vocês aqui, bem aberta, que é algo que eu quero fazer mais. Eu sinto que eu me fechei muito no meu interior nesses últimos anos. E agora eu tô pronta pra me abrir com vocês. E como esse é um projeto vivo que a gente vai construindo a cada passo e aprendendo a cada passo, talvez as coisas tiveram que ser assim mesmo. Ser essa grande lição que eu tenho que aprender de que as coisas, elas não acontecem conforme eu planejo. Elas não vão sair exatamente como eu quero. E tá tudo bem com isso. Que no final das contas, o importante é a gente conseguir enxergar os benefícios disso. E eu acho que a história de Caroline tem tudo a ganhar. Se a gente entender que estamos numa maratona e diminuir um pouco a velocidade, pra que esse projeto continue acontecendo a longo prazo, sabe? E aí a gente vai aprendendo junto. Então, quem leu o roteiro de Caroline inicial, pode esquecer que não faz ideia do que vai rolar daqui pra frente. Porque essa história, ela se mexe muito. Eu tô o tempo todo estudando, observando ela, encontrando coisas, aprofundando. Às vezes me vem uns insights, eu tô num lugar e eu penso... Nossa! Daí eu já percebo um diálogo e eu acho que é só o começo mesmo dessa jornada de Caroline. E ela tem tudo pra ser um projeto maravilhoso. E agora lidar com a ansiedade, né? Que eu sempre, desde que postei, assim, a minha vontade era ser um filme de umas 4 horas e lançar ele inteiro. Porque eu não sei quem fica mais ansioso, são vocês, pra ver. Pronto, porque pra vocês é tudo novidade. Você, pra mim, ansiosa pra contar logo tudo que eu pensei. Mas às vezes até as coisas que eu pensei vão mudar muito. Eu acho que nem eu sei exatamente, com toda certeza, tudo que vai acontecer na vida de Caroline daqui pra frente. E essa é uma oportunidade bem legal pra gente construir essa história juntas. Então é isso, gente. Peço a paciência de vocês. Agradeço muito pelo apoio que vocês nos deram até aqui nesse projeto. Toda ajuda é muito necessária. Não tá sendo fácil pra gente. Inclusive na parte de visualização do próprio algoritmo do YouTube, a gente enfrenta um desafio que é... A gente tem um canal que tem muitos seguidores, só que eram seguidores que seguiram há muito tempo atrás. Provavelmente eram bem mais novinhos. Quer dizer, com certeza, né? Mas eram mais crianças. E crianças, elas crescem e têm interesses diversos. Então tem muitos seguidores aqui dentro do canal que não se interessam por essa nova fase do canal. Então quando eu crio um vídeo e ele vai pra esses seguidores, muita gente lembra da existência do canal e acaba deixando de seguir. O algoritmo interpreta que o vídeo não é legal e acaba não enviando pras pessoas. Então o fato do canal ter muitos seguidores não é algo que necessariamente esteja ajudando aos episódios irem para frente. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, porque esse é um recomeço. E eu preciso do apoio de vocês com essa visão de que é um começo e que toda, toda, toda ajuda é muito bem-vinda. A gente tem um link do Apoia-se, se você puder, tiver como nos ajudar financeiramente, financiar qualquer valor que você puder doar, já nos ajuda, ajuda a gente a contratar mais pessoas, com mais pessoas trabalhando nesse projeto. A gente consegue sim produzir mais episódios sem ser tão desgastante pra gente e trazer esses episódios com mais velocidade pra vocês. Porque agora a gente vai fazer o que dá, com o recurso que tem. Mas se você não tem como doar para ajudar no projeto, a sua inscrição, se você não for inscrito, a sua curtida, o seu compartilhar, mandar para os amigos, postar nos stories, marcar a gente, comentar no Twitter. Estamos em todas as redes, no TikTok, no Instagram, no Twitter. E de olho ali pra ver quem que tá falando da série. Tornar a série mais visível, levar ela pra frente, são incentivos muito importantes pra que a gente tenha essa motivação, porque tem hora que o cansaço, a exaustão, dão uma balançada na gente. E às vezes dá sim vontade de desistir, porque, embora a gente tenha muito propósito com essa série, a gente tenha muita vontade de levar ela pra frente, às vezes fica difícil demais. E a gente tá firme até agora, graças ao apoio que tá vindo de tantos lugares diversos, assim, tá sendo incrível. Então, o seu apoio também é muito importante. Tá bom? Vamos juntas nessa. Porque pessoas pra atrapalhar o projeto, já se levantaram, né? Também. Essas aí, elas estão rápidas também, né? Porque eu não sei se vocês viram no meu Instagram, que eu postei essa semana, mas algum abençoado foi lá e gastou dinheiro. Tipo, cara, a gente vendendo carro pra conseguir produzir a série e se sustentar enquanto a gente faz esse trabalho por amor. É claro que a gente espera colher frutos, mas a gente poderia ganhar dinheiro de maneiras muito mais fáceis, muito mais rápidas que não fosse. Se produzir uma série, basicamente é o serviço mais difícil que a gente poderia escolher, né? Que se fosse fácil, estaria todo mundo fazendo. E aí, alguém foi lá e gastou dinheiro pra comprar seguidores, botes falsos, pra entrar no meu Instagram com o objetivo disso prejudicar o meu engajamento ou até mesmo derrubar a minha conta. Então, a gente perdeu muito tempo com isso. Eu postei nos stories falando assim, cara, se alguém se der ao trabalho tentar me prejudicar dessa maneira é porque o meu trabalho tá incomodando. E se tá incomodando uma pessoa nesse nível é porque eu tô fazendo a coisa certa. E isso não vai me derrubar e não vai me enfraquecer. Eu falei isso lá na hora. Mas a verdade, a verdade mesmo é que fiquei bastante chateada, mas isso também, tecnicamente, nos deu muito trabalho. Porque tempos que a gente poderia estar organizando filmagem, que a gente poderia estar gravando, editando, juntamos nós quatro, eu, a Ju, a minha sogra e a Estrela, pra ficar num mutirão apagando manualmente enquanto eu tive que botar o meu Instagram no privado apagando manualmente esses seguidores fakes pra que a gente não fosse tão prejudicado. Sabe? Então a gente já tá lutando pra reerguer o nosso engajamento, pra se reconectar com as pessoas e tem gente se dando trabalho tentando destruir isso e... Encheu o saco. Deu a maior dor de cabeça. Então, se você fez isso e tá assistindo, tá feliz? Parabéns! E essas coisas, elas realmente atrapalham não só na questão do tempo que a gente gastou com isso, mas o psicológico também. A gente já tá tendo tantos imprevistos, sabe? Tanto equipamento que queimou. Primeiro a nossa iluminação queimou, depois o nosso microfone começou a dar defeito. Mas o meu computador pifou na semana que a gente começou a editar os episódios. Então a gente fez todos esses episódios revezando. Enquanto a gente também produzia conteúdo pras redes sociais com um computador. Eu e a Ju, a gente tinha uma escala, assim. Tipo, ah, de tal hora, tal hora eu uso o computador. De tal hora, a outra, tal hora você usa o computador. Pense se tem cabimento, sabe? Então isso é uma coisa que a gente vai ter de melhoria nos próximos, né? Considerando que pra esse... Eu consegui com o dinheiro da venda do carro, eu comprei um computador pra mim. Então agora a gente vai conseguir ter duas pessoas trabalhando no episódio ao mesmo tempo. E eu não vejo a hora. Mas o que eu quero dizer é que essas coisas abalam o psicológico da gente. Então eu comecei a ter algumas coisas que eu sou bem ansiosa. Eu já tenho TDAH também. Então eu comecei a ficar bem mal psicologicamente com tudo isso. Foi muita pressão. E além de toda essa pressão e o cansaço, eu percebi que eu tava tendo um medo que não ia embora do meu corpo e tava me prejudicando no dia a dia. Eu tava gastando muita energia pra manejar isso. O medo de não conseguir terminar dessa vez o projeto que eu comecei. Então eu tava me culpando demais, exigindo demais de mim. Então eu fui procurar ajuda e agora eu estou medicada. E eu nem sei dizer qual foi a última vez que eu estive medicada porque eu sou meio tiozão, assim. Eu sou turrona, sabe? Eu quero ser super autodidata. Foi até uma coisa que o meu médico me disse. Tipo, Kim, você precisa pedir mais ajuda, sabe? Não tentar manejar sozinha a sua dieta, o seu treino, o seu psicológico. E agora eu tô me adaptando. Então se vocês acharem que eu tô meio estranha, meio aérea, é por causa disso. E isso vai me dar mais consistência. Pra continuar com o Keralyn, que é uma coisa que eu amo demais. E eu quero muito, muito, muito realizar até o final. Porque eu me encontrei de verdade muito mesmo nessa profissão, nessa carreira. Parece que todas as minhas skills de Barbie profissão, elas conseguem ser úteis quando eu tô escrevendo um roteiro ou quando eu tô dirigindo uma série. Então, gente, eu amo, amo isso. E tem muito propósito, alinhado com muito valor pessoal. E é algo que a gente consegue também, sabe? Fazer as pessoas terem uma representatividade, consegue ser um exemplo também pra pais, sabe? Que às vezes tem dificuldade de aceitar um casal sáfico. Então é algo que é muito legal. E eu amo de coração. Mas, como eu tô aprendendo e eu comentei bastante nesse vídeo, nem sempre tudo acontece conforme eu planejo. Então, o que o futuro nos reserva, a gente vai descobrir quando chegar lá. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Acho que falei bastante. certeza que eu vou desligar o vídeo e pensar que faltou alguma coisa do diablar. Mas eu queria muito fazer isso fazia um tempão. Então eu agradeço por você ter chegado até aqui. Semana que vem vai ter vídeo na quinta-feira, só não vai ser o episódio, mas eu acho que eu vou trazer uns bastidores, uns erros de gravações. E aí, na outra quinta-feira, voltamos com o episódio 5 e depois o 6, o 7 e o 8 se tudo der certo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!